Pode soltar a coleira das cadelas, mas quem tá na pista é o Pitbull DJ Paulinho, bola cabra brabar Toma, 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 toma DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né Toma, 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 toma DJ Paulinho piranha se não engana Rgilata é biscante, racalar é biscante Bate com a tereca na giroba com vontade Ele não é Ronaldo, mas ele é fenomenal Só se aguenta nessa puta rajada de parafava Então toma sua bala, só toma Nessa teca de metal DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Toma, 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 toma DJ Paulinho piranha cê não engana O DJ Paulo e o Piranha Se não me engana Ratôla, Thomas, Thomas Bateca Tereca na Girobó Com Volta Ele não é Ronaldo Mas ele é fenomenal Só sequência nessa puta arrasada de parafala Então toma sua bala, só toma Nessa teca de metal Veta 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 Veta